A autoridade, o marco institucional do meu estado infelizmente derreteu e nós hoje precisamos retomar o Rio de Janeiro a partir do seu marco institucional e obviamente que aqui eu estou também na defesa do estado do Rio de Janeiro, agora eu preciso saber o que é defender o estado do Rio de Janeiro e o que é defender os estados brasileiros diante da proposta que aqui chega. O primeiro registro que eu queria fazer aqui, o primeiro deles, é de que não é verdade que se não passar esse projeto não teremos saída esse ano. Lembro que esta casa em dezembro de 2016 votou esta matéria. Nós votamos a matéria, essa casa se posicionou, saneou o projeto e mandou o projeto para o Senado, mandou para a presidência da República e ele votou a parte principal do projeto, não gostou da votação e agora virou moda. Quando não gosta da posição do Congresso, manda um outro projeto recuperando tudo aquilo que o Congresso rejeitou. Então qual é a saída, de fato, para se resolver isso? Era chamar uma sessão do Congresso Nacional, que já não está cumprindo a resolução número 1 de 2013, que a cada três terças-feiras uma sessão de veto e derrubar o veto, fazer valer a posição do Congresso Nacional em dezembro de 2016. Essa posição abriria a moratória com uma posição individualizada por Estado na negociação das suas dívidas. Era isso que nós faríamos e seria imediato. Porque quem quer, de fato, socorrer os Estados, tem que agir pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto é derrubar o veto e garantir que o governo federal imediatamente reinicie suas negociações com os Estados brasileiros, de acordo com a especificidade e a realidade de cada um. E, obviamente, começaria pelos três, numa situação pior. Uma outra questão importante a ajustar é que o Supremo Tribunal Federal não mandou votar isso aqui, não. Mandou votar e regulamentar novamente a Lei Candir, que é a questão do ICMS. O que o Supremo Tribunal decidiu foi isto. E lembra, vossas excelências, que em 2013 teve uma medida provisória de número 629 e em 2016 teve uma outra medida provisória 749 que caducaram no Congresso Nacional. Presidente, eu tenho nove minutos. Eu não sei qual o tempo que estão apitando aí, estão tocando a campainha. Essas duas medidas provisórias caducaram. O Congresso não quis votar. Terceiro lugar, falar do projeto propriamente dito. Ora, a contrapartida central que tinha que ser exigida nesse momento era do governo federal, que é o grande responsável pela dívida dos Estados. Sabemos todos nós aqui, todo mundo aqui que conhece a economia dos seus Estados sabe que o principal credor com juros acima do mercado é a União. Rio de Janeiro tinha uma dívida original de 30, pagou 80 e deve 107. Rio Grande do Sul era 9, pagou 43 e deve 56, porque usaram o dinheiro dos Estados para girar a economia de mercado com juros acima do que praticou no mercado. Asfixiou os Estados brasileiros e chegaram hoje com uma dívida que 70% do seu perfil é da União. Então quem deveria dar a contrapartida aos Estados nesse momento era a União. Não era exigir mais sacrifícios dos Estados, a entrega dos seus patrimônios e a supressão de políticas públicas e o absoluto a prisão dos Estados que viraram reféns e os seus trabalhadores também. Não apenas os servidores públicos, mas o povo usuário que está na ponta das políticas públicas de saúde, de educação, que terão seus recursos diminuídos, que terão seus salários achatados, que não poderá ser contratado mais ninguém para atender no posto de saúde de onde precisa. Privatizar o patrimônio de energia, água, bancos e o que mais tiver. Esse é o discurso. Agora aqui temos os cálculos. Se o Rio de Janeiro assinar o projeto como está, ele vai sair de uma dívida de 107 para daqui a três anos uma dívida de 139. E não terá mais o que vender. Não terá mais o que fazer. O governador que vai vir não tem como sustentar nem as finanças, nem a política pública e nem os trabalhadores. Essa é a realidade concreta. Na verdade, nós estamos jogando uma bomba para estourar daqui a três anos em todos os Estados brasileiros. Isso aqui precisa ser dito para o povo do meu Estado entender por que a minha posição é contrária. Por que a minoria em que a minha é contra? Porque é um projeto que vai asfixiar. Assentar no Rio de Janeiro, um exemplo. Uma empresa lucrativa, superavitária, dá dividendos ao Estado. Uma empresa que serve às comunidades populares. Privatizaram por quê? Porque o governo federal quer aprovar o desespero para fazer mudanças estruturais de modelo de Estado pelo país inteiro. Em crises conjunturais não se propõe mudanças estruturais. De mudança, de abrir mão de patrimônio e de achatar completamente a possibilidade de desenvolvimento de políticas públicas dos Estados. Esses trabalhadores que se dizem defender com salário, terão seus salários assotados por seis anos. Porque a moratória é por três, mas as contrapartidas podem ser por mais três. Então, quando se fala aqui em defesa dos Estados, quando se fala aqui em dignidade, quando se fala aqui em fazer a defesa do povo, indigno é quem defende esse projeto. Porque defende a venda do patrimônio para o capital. Aliás, a única flexibilização do projeto é falar bastante forte para os trabalhadores, mas falar mansinho com o capital, quando altera o percentual de exoneração por ano. Com o capital a gente conversa manso, com o trabalhador a gente conversa com força, com o pé na cabeça, que é isso que vai se fazer nesse projeto. Essas contrapartidas não são aceitáveis. Estamos na contramão do mundo. 35 países voltaram para estatizar suas empresas de água e saneamento. E nós estamos entrando para privatizar tudo que os Estados têm. Vai privatizar o quê no Rio Grande do Sul, Banri Sul? Vai privatizar a Semiga, a Copaz e Minas? Não tem mais nada nem para privatizar no Rio de Janeiro? Como é que faz? Isso aqui não tem resultado rápido, não tem dinheiro novo. Para os Estados poderes poderes abrir negociação, tem que cumprir tudo isso com leis das Assembleias Legislativas. Quem garante isso, parlamentares e colegas? Que autoridade hoje tem a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro para aprovar qualquer coisa? Os Estados têm que fazer toda a sua cartilha, aprovar uma centena de leis para poder abrir uma negociação que nós não sabemos nem qual será. Por isso, deputado Afonso, nós achamos que o seu substitutivo responde a essa angústia que ele permite a negociação, permite a moratória, mas tira um tanto de exigências que são absolutamente asfixiadoras e que incidem sobre a dívida que será explosiva daqui a três anos. Por isso, repito, não votaremos esse projeto. Queremos sim salvar os Estados, mas salvar a partida de uma outra atitude do governo federal, a altivez dos governadores e a altivez desse Congresso que já votou e agora baixa a cabeça para esse absurdo, ao invés de derrubar o veto de um projeto que já foi aprovado aqui. O indigno é quem propõe aprovar esse projeto e não quem defende o interesse do Estado, do povo e do patrimônio estratégico de cada Estado. Muito obrigado.